Te dizer, eu gosto de você Meu coração agora é seu Como as telhas todas no céu Mas sei que você não é meu Como eu não sou sua Amor, libertad e a parceria A comunidade, a independência A felicidade, um apoio e respeito Amor, liberta a parceria A comunidade, a independência A felicidade, seu coração Amor, liberta a parceria 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 Se enlouquece Se enlouquece E aqui eu não lembra Amor, liberta a parceria Amor, liberta a parceria Amor, liberta a parceria A comunidade, a independência E felicidade, seu coração Amor, liberta a parceria Amor, liberta a parceria Amor, liberta a parceria Obrigada.